Olá amigas e amigos, tudo bem? Neste vídeo vou compartilhar todas as informações da secadora de roupas da Electrolux, o modelo STH11. A secadora de roupas é um eletrodoméstico muito útil e prático para o cotidiano, principalmente para dias frios e chuvosos. Isso porque através da máquina é possível secar roupas de forma mais rápida e eficiente em pouco tempo. Essa secadora de roupas da Electrolux de 11 kg é de chão. Ela oferece tecnologia e cuidado para secar as suas roupas deixando-as com menos rugas, facilitando sua rotina. A função Passa Fácil deixa suas roupas um pouco mais úmidas, fazendo com que elas fiquem no ponto ideal para facilitar a hora de passar. Programe o início da secagem rapidamente com a função Adiar Início, e atenda a outras emergências em casa tranquilamente sem se preocupar com suas roupas. Com a função Antirrugas, as roupas permanecem girando no cesto com ar frio após cada ciclo de secagem, diminuindo a quantidade de rugas em qualquer tipo de tecido consideravelmente. Ela possui programas e funções especiais para cuidar melhor das suas roupas, do seu jeito. Com 16 programas de secagem mais 4 funções especiais, você consegue adaptar a sua secadora de acordo com a sua necessidade, escolhendo por exemplo, tipo de tecido e quantidade de peças para secar, garantindo que suas camisetas, camisa, calças estejam sempre secas e conservadas. Inclusive, ela tem uma boa qualificação e reputação dos usuários, sendo sem dúvidas uma boa opção para quem busca por uma secadora eficiente. Portanto, essa secadora de roupas é perfeita para você, que busca economia de tempo e praticidade no seu dia a dia, e ainda com baixo custo. Para você adquirir essa lavadora, vou deixar o link do site oficial aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário, beleza? Eu me disperso de você, e até o próximo vídeo. Boas compras!